E aí pessoal, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean e sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de The Sims 3 E hoje, estou aqui com a minha parceira de trabalho, vamos sentar vai, vamos jogar aqui um videogame com ela Como é que faz pra eu jogar? Jogar videogame, posso jogar também? Vamos ver Não, ela parou de jogar Ó, minha parceira é bonitona, hein? Que isso, acho que vou dar uns pega nela, hein? Ler mente, eu posso ler mente, vai, traço, vamos descobrir coisas sobre ela, vai Cancela, isso aí, ela vai me jogar videogame com ela Então vai, o que ela está fazendo? Eu posso ler a mente dela? Vamos ver Ler mente, conversar, pedir pra se retirar Ó, que bolato O que aconteceu? Ok, ela é relaxada Vamos ver, dá pra ler mais? Amigável, engraçado, especial, ler mente Carreira Ok, eu tenho que esperar pra ler mais, porque as mentes são... é frágil Beber, olha, eu posso beber sangue dela Vamos ver, será que dá? Vamos ver Não sei se vai dar muito certo isso não, hein? Mas, vamos ver E aí? O que que vira? Será? Não é possível Olha, ela vai deixar Ela deixou Ó, e ela gostou Hum Ok, vamos lá, amigável Abraço amigável, quer passar a noite aqui Perguntar sobre o jogo, perguntar sobre o dia Vamos perguntar sobre o dia, vai Parece que apareceu mais coisas Aqui Vamos perguntar o que que as pessoas estão falando sobre mim, vai Não vai falar que eu sou... Que eu sou galinha de novo, não, hein? Vai, vamos ver Sim, tá falando que eu sou safado Ok Vai, maldoso Romântico, vai Abraço amoroso Pé da galante, vamos ver Vamos ver, essa aqui vai ser o que vai definir Se ela gostar Ela tá loucona, hein? Ó, gostou, hein? Que isso Ih, ela tem um relacionamento com o Beal Pronto Quem que é esse tal de Beal? Pronto, o terceiro telefone Atende Atende aí, vai Quem que é Beal? Eu conheço esses caras Ih Ó, pontos de lógica Simulhão E pontos... Ok Vamos aceitar isso, né? Ó, esse aqui é o Beal É um vampiro também Não tô nem aí Vai, vamos lá Romântico amoroso Pé da galante Perguntar signo Vamos perguntar o signo dela Vai, vamos ver Ainda não fala, né? Não, não fala Deixa eu ver, eu posso ler mente já? Não, não posso Vai, qual o signo que você é, Bianca? Vamos ver Romântico Não, eu acho que eu não vou... Eu acho que eu não vou pegar ela, não Porque ela é minha parceira de trabalho Pode dar uma coisa muito errada Ela é escorpião Ok Então Vamos ser amigável mesmo, vai Contar a história Conhecer Vamos conhecer mais sobre ela Até agora eu não sei quase nada sobre ela Ela é minha parceira de trabalho Olha lá, parceira A gente tem que descobrir coisas sobre ela Porque É importante isso Vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa dela Vai Fazer Bianca pensar em mim Eu posso fazer isso? Será? Vamos ver Ó Deu certo? Sam Como é que eu sei se deu certo ou não? Vai até ir embora, será? Não, ela vai sentar ali Ok Eu fiz ela pensar em mim Mas e aí? E agora? Vai mais O que eu posso fazer mais? Pedir para se atirar Oferecer para se transformar Vamos ver se ela quer ser uma vampira Ela é uma velha amiga Minha, então Será? Será? Vamos ver Vamos ver Deu Ela quis Meu Deus Que sinistro Pronto Agora ela é uma vampirona Ok Pronto Agora ela é uma vampira Viu? Eu sou seu criador Agora você pertence a mim Eu acho que é assim que funciona, né? Então vai Cadê? Minha amiga Ih, eu acho que ela está sendo processada, hein? Vamos aí Vamos Ó, pessoal Eu vou deixar com vocês Eu tento ou não tento Dar uns pega nela Na Bianca Porque Ela tem um relacionamento Com esse cara aqui Com esse beal aqui Mas ele é muito louco Ela usa uns trecos muito estranhos Aqui Eu acho que Você merece coisa melhor Naqueles Só que não é brincadeira Mas Eu acho que eu vou tentar dar uns pega nela, hein? Ela é até bonitona, olha aí Ela é minha parceira de trabalho Agora ela é uma vampira Também, ó Eu espero que a Jéssica Não venha aqui Ah, quebrou meu negócio aqui Porque se a Jéssica Vem aqui Vai ser ruim, hein? Eu não vou gostar, não Vai, já é duas da manhã Vamos ir dormir, vai Não, primeiro vamos ligar Para consertar esse treco aqui Já está tarde Vamos ligar para consertar esse treco A privada também entupiu? Sim, a privada também entupiu Então vai, vamos ligar também lá Para chamar o cara da privada E vamos dormir, vai Ok, o técnico vai vincar em uma hora Ok, preciso ir Tchau Tchau, Bianca Então deixa aí nos comentários É... O que eu devo fazer Se eu devo Ou não devo Tentar ter um relacionamento com ela Eu sei que ela é minha parceira É velha amiga E... Isso pode ser arriscado Então vai, o que que eu... Ih, o que que é isso? Ah, a energia está ruim Então deixa eu ver o negócio Olha, eu estou com várias coisas Ponto de lógica Esse aqui é só eu trabalhar Que já fica ok Amanhã eu trabalho Vamos ver Sim, amanhã eu trabalho Ah, e uma coisa pessoal Ó Eu consegui chegar aqui no... No level 10 Da habilidade atlética Eu dominei Agora está bolado Está bacana o negócio Então Vamos lá Deixa eu ver Antes de trabalhar Vamos ver o negócio aqui Cadê? Estou com sede Vai lá para casa, vai Então Vamos fazer uma refeição rápida Um suco de plasma Vamos Banheiro também? Sim, vamos usar o banheiro também Antes da gente trabalhar Que depois A gente vai Ir lá completar esses Esses Como é que chama esse treco aqui? Essas oportunidades Eu estou com três Uma é Ir comer no restaurante Esse aí eu vou fazer mais à noite Ganhar pontos em lógica Esse aqui é Sei lá o que que é isso É Esse aqui ganha pontos em lógica Isso aqui é só eu entregar no trabalho Que já completa Estou com o desejo aqui De fazer um livro também E aumentar meu Meu nível na carreira policial Que eu já estou no oito Eu estou no sete Eu tenho que chegar no oito É isso, não é? Vamos ver Sim, eu estou no sete Vai, só meus relatórios Que ainda estão ruins No meu trabalho Mas Ok Olha, eu começo a trabalhar Às quinze agora Bom, como eu começo a trabalhar Às quinze Acho que eu posso fazer alguma coisa, né? Comer no restaurante Eu trabalho das quinze às dezenove Qual outro que eu tenho aqui? Cadê? O do ponto de lógica É aqui, né? Sei lá Ok Isso aqui Eu preciso concluir alguma coisa Para fazer ela Vamos ver O que que eu preciso fazer Vamos ver Olha, eu tenho que ganhar Um nível de lógica Então como eu tenho que ganhar Um nível de lógica Vamos fazer isso aqui primeiro Vai Restaurante Vai O que que eu tenho que fazer No restaurante Vamos ver Eu como no restaurante Só comer no restaurante Ah, ok Saquei Então comer na varanda Shaloh Yoga Comer aqui Vai Ih, é das onze às vinte e três Que sacanagem Comer na varanda Das onze às vinte e três Ok, mas é onze agora Agora comer aqui Pô, vou ter que colocar de novo Vai, restaurante Vamos lá Restaurante Comer aqui Só cinquenta reais Cinquenta simoleons Vamos lá comer então, né Vamos lá Cadê Ó, tô descendo Ó o túmulo da Jessica ali Será que ela vem pelo túmulo? Por isso que ela Aparece na minha casa Se for isso Eu vou trancar esse túmulo Dentro de um quarto Não, mas se bem que ela é um fantasma E fantasma atravessa a parede, né Então não sei se vai dar muito certo Eu tô com cinquenta simoleons Opa A qualidade da revisão não lhe agrada Você devolver ou comer sem reclamar? Devolver A qualidade tá ruim? Vou comer sem reclamar não Ok Ok Eu ganhei um bônus de quinhentos mil milhões Por falar que a comida tava ruim Ok Vai sim Opa, eu tenho trabalho hoje? Ah sim, eu tenho Ok Olha, ainda ganhei desconto no restaurante Então vai Volta pra casa Volta pra casa Que já já você vai ter que trabalhar Vai lá Que isso É Like a The Flash Que isso Falando em vampiro, né Como eu sou um vampiro aqui boladão Tá chegando aí no final da Uma série que eu gosto muito Que é a True Blood True Blood É bacana essa série Chegou o trabalho Vai lá, vai lá Vai pro trabalho, vai Não sobe não Não, 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 não Ah, não Isso Achei que ele ia entrar dentro do elevador Falei, pronto Pegaram um inseto Que diabo é isso? Não quero pegar isso não Será que louco? Então vai, vamos pro trabalho Agora a gente vai completar essa outra ação aqui Que é a É Sei lá o que que é isso Se você quer policial Eu acho que eu vou ganhar o que? O que que eu vou ganhar? Se eu não me engano Eu acho que é melhor relacionamento Com o chefe Com o serviço Então vai, tá chegando Ok, cheguei Corre que nem vampiro Pô, não correu não Olha que vagabundo Ok, minha higiene Sei que tá tudo ok O que que é isso? Termosagem com meu chefe Não, quero ser amigo do meu chefe Não Ok Então trabalho duro Vamos trabalhar duro Vai Como não tem a opção de Puxar saco do chefe Não vamos puxar, né Já que não tem Ok Então vai, que que é isso aqui? Ter oito amigos Ah, não Então vai, deve ser possível Tô com um Tô com quatro Ok, então vamos ver na minha lista de amigos Quem que eu posso Virar amigo Ok Ó, a gente tava trabalhando em um caso de roubo E a vítima ficou muito impressionada com o trabalho Ela ofereceu o Jean um cheque alto pela ajuda Jean deve acertar o grande presente Ou recusá-lo educadamente Aceitar, é claro Eu tô com vinte e seis Vamos ver de quanto que é o cheque Dois mil Aí sim, hein Que que é isso? Então vai, tá quase terminando o serviço Oito amigos Quem que eu posso, será? Deixa eu ver É Catrina? Não, é Catrina não Catrina já é amigo Esse aqui é o que? Amiga distante O que mais? Essa aqui é a que mexe com as paradas lá do Quando a estraga Então vamos ver, né? Fazer uns amigos aí Bom pessoal, então Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar aqui no seu joinha Deixe aí também aquele seu favorito E é isso aí pessoal Até a próxima